Você já comeu DNA? Se você teve que pensar um pouco antes de responder, talvez a sua ideia do que é DNA esteja meio nebulosa. Quimicamente, o DNA, ou o ácido desoxirribonucleico, é um polímero linear de nucleotídeos conectados por ligações fósseis de ésteres. Seus componentes são os fosfatos, um açúcar de 5 carbonos chamado desoxirribose e bases nitrogenadas, que são divididas em dois grupos, as com um anel, que são as pirimidinas, e aquelas com dois anéis, as purinas. Os fosfatos são ligados covalentemente às desoxirriboses e é quando um próton é perdido, tornando a molécula negativamente carregada. Isso dará a característica dipolar ao DNA. Esse próton liberado também fará da molécula um ácido. Por isso, apesar de conter bases na sua molécula, o DNA é um ácido. Quando esses três componentes estão combinados, eles têm nomes diferentes. O açúcar mais uma base é chamado de nucleosídeo. Quando esse nucleosídeo está ligado a fosfatos, ele pode se chamar nucleosídeo monofosfato, difosfato ou trifosfato. O nucleotídeo é, então, um nucleosídeo mais pelo menos um fosfato. Quando os nucleotídeos se ligam para formar o polímero, aquele nucleotídeo já ligado está com três fosfatos, e então perderá dois para que o novo nucleotídeo se ligue. O DNA é encontrado na forma de fita dupla, onde as bases estão pareadas de forma complementar. Ou seja, uma purina se liga a uma pirimidina, mais especificamente, a adenina se liga com a timina, através de duas ligações de hidrogênio, e a guanina se liga com a citosina, através de três ligações de hidrogênio. Três forças principais mantêm as fitas juntas. As pontes de hidrogênio entre as bases complementares, as forças de Van der Waals entre as bases consecutivas numa mesma fita, e as interações hidrofóbicas, que mantêm as bases, possuem anéis hidrofóbicos, isolados no interior da molécula, uma vez que o esqueleto é polar e hidrofílico, e irá ficar na parte exterior da molécula. Essas forças são fracas individualmente, porém, quando somadas, conseguem manter junta a estrutura de fita dupla do DNA. Outra característica é que cada fita tem uma orientação, e quando juntas, elas ficam em sentidos opostos, ou antiparalelas. A orientação é representada pelo número do carbono do açúcar que está naquela extremidade, que pode ser 3 ou 5. Na extremidade 3' está ligado um grupo hidroxila, e na extremidade 5' está ligado um grupo fosfato. A dupla fita ainda está numa configuração chamada de dupla hélice, uma forma helicoidal torcida para a direita. Essa dupla hélice cria dois espaçamentos, ou sucos, diferentes, sendo um maior e um menor. E a cada volta completa, tem-se 10,4 pares de nucleotídeos. Biologicamente, o DNA é a forma pela qual as células armazenam sua informação genética, sendo essa informação genética responsável pela produção de proteínas e regulação do que acontece nas células e no organismo de forma geral. Algumas dessas informações são bastante conservadas entre as espécies, e já outras podem ser mais específicas para cada indivíduo. Porém, a maneira como a informação é codificada é a mesma. Por isso, este código genético é universal. Então, quando alguém perguntar se você já comeu DNA, sua resposta será sim, já que vegetais, grãos, frutas e carnes são partes de organismos vivos que têm DNA em suas células. Legenda por Sônia Ruberti